Sábado 22 de dezembro de 2007 A equipe do Video Black Mix esteve presente no saguão da estação central do metrô em um encontro onde reuniram-se os melhores b-boys, DJs e grafiteiros de Brasília. Quem passou por perto pode conferir o que de melhor a cultura hip-hop teve a oferecer. No final da década de 70, até meados dos anos 80, os dançarinos com os passos compassados e movimentos variados expressavam a transformação sociocultural das brigas de rua para a dança. Música No estilo frenético, os DJs mostravam talento e arte nos scratchs. O encontro acontece no primeiro sábado de cada mês, em frente ao Conjunto Nacional, onde encontram-se a nova e a velha escola de b-boys e b-girls. A batalha dos dançarinos é encerrada quando definido o melhor grupo. Porém, o mais importante é a união da cultura hip-hop. E quem ganha com tudo isso é o público. E quem ganha com tudo isso é o público.